Olá meninas, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo Hoje eu vou fazer um vídeo de favoritos, tá? De favoritos não, na verdade Pode ser considerado favoritos ou de produtos que eu uso no meu cabelo, tá? Que são favoritos porque após testar tantos eu tenho ficado com os meus queridinhos Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Todos os produtos eu vou colocar alguma informação aqui Os brincos que eu tô usando são lá da Ludoria Boutique, tá? Olha, são esses brincos lindos aqui, vermelhos O link também tá aqui embaixo Os moldes que eu tô usando, se eu não me engano, é vibrante, eu acho, da Impala É, da Impala Eu vou colocar tudo aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá Eu vou falar dos meus produtos favoritos Eu já gravei esse vídeo outro dia E o vídeo ficou muito longo Então, eu decidi regravar pra não ter que botar em duas partes Então, eu vou fazer um pouquinho mais rápido Então, primeiro de tudo, nós vamos começar falando sobre o tipo de cabelo que eu tenho O meu cabelo, ele é um cabelo... O meu cabelo natural, na verdade, ele é louro cinza, tá? Eu não sei se vai dar pra ver, mas ele é louro acinzentado Então, o meu cabelo natural, ele é loiro Loiro acinzentado E no verão, assim, ele fica com umas mechas um pouco mais claras Mas como ele é descolorido Meu cabelo é descolorido Fino E... Eu trato ele quimicamente Eu já fiz progressiva várias vezes Descova progressiva Porque o meu cabelo natural, ele era sempre... Antes de eu pintar, ele sempre foi liso Daí, quando eu comecei a descolorir o cabelo, ele começou a quebrar Então, por ele quebrar, ele começou a marcar muito mais Ele marca, meu cabelo marca muito fácil E ele começou também a ondular Mas eu gosto do meu cabelo muito liso Então, eu sempre fiz progressiva Por eu fazer progressivo, meu cabelo quebrou muito Olha, a última vez, eu até gravei um vídeo Mas eu não coloquei ainda Porque o vídeo, ele não tá de boa qualidade, assim A imagem e tudo Mas eu vou deixar até o telefone Da onde eu faço meu cabelo Lá em Bangu, no Rio de Janeiro, pra quem quiser Mas ele... Da última vez que eu fiz, ele quebrou Então, eu não sei se vai dar pra ver hoje, olha Porque eu já sequei ele Tá vendo? Ele tem um monte de fiozinho que tá nascendo Então, por isso eu tô guardando Por isso que eu ainda não fiz o reflexo novamente Porque da última vez ele quebrou muito E eu não quero que ele quebre Eu tô tentando recuperar o meu cabelo Agora que vocês já sabem Meu tipo de cabelo E tudo que aconteceu com ele Num resumo, né? Claro Eu vou começar com os produtos que eu mais gosto Então, vamos primeiro de shampoo O shampoo que eu tenho usado Meu shampoo do momento, tá? É esse daqui É da Tresemme É o shampoo Climate Protection Ele é um shampoo que promete... Ele tem queratina, azeite de oliva e protetor solar Protetor UV Ele tem... Ele é feito pra lutar, pra combater a umidade Raios solares, estática e o vento Deixar o cabelo mais assim no lugar Eu queria... Quando eu fui no mercado aqui Aqui nos Estados Unidos Esse produto vende nas drugstores, mercado e tudo É super baratinho Quando eu fui no mercado Eu queria usar o de... Eu queria ver se eu encontrava um pra cabelos lisos Pra alisar o cabelo Mas aqui as meninas gostam muito de volume Então a maioria era de volume Então esse daqui como era pra frizz e tudo Eu decidi testar e eu adorei Ele deixou meu cabelo bem mais liso Bem mais... Bem de vez em quando A maioria das vezes eu não tenho secado E ele tem ficado lisinho Tá? Hoje eu dei uma secada porque... Ele já tava mais assim... Um pouquinho mais rebelde Mas ele tem ficado lisinho E eu gostei bastante, tá? Então eu uso ele e o condicionador Tá? Deixa eu pegar aqui Tá, gente? Olha só Eu uso esses dois aqui Tá? O condicionador é branquinho Tá? O Climate Protection E de vez em quando eu uso esse daqui Na verdade mais no verão, tá? Como agora tá inverno aqui Não adianta eu usar porque não vai clarear Porque o sol ajuda muito No verão eu uso esse daqui Que é o Sheer Blonde Que é o condicionador É o shampoo da John Frieda Esse daqui é o Go Blonder Deixa eu ver se vai pegar Shampoo Deixa eu ver se tá pegando Não sei se tá pegando Porque eu não consigo ver muito Mas olha Ele tá escrito aqui, olha Go Blonder Ah, dá pra ver bem Ele tá dizendo que ele gradativamente Ele gradativamente Ele clareia o seu cabelo Gradually lightens Tá dizendo que é pra todos os loiros Tá? Então eu uso o shampoo e o condicionador No verão Eu já usei ele desde o Brasil E eu gostava dele no Brasil Mas assim Eu achei que ele resseca um pouco o cabelo Então Quando você usar esse produto aqui no verão Você É bom você Colocar Fazer uma boa hidratação Após esse produto Agora eu vou falar das máscaras Meninas As máscaras que eu uso No dia a dia Tá? Eu tenho essa máscara daqui Da nutrição celular Da Ecoflora Eu já fui em vários Já usei várias delas Essa daqui Eu trouxe três fechadas pra cá Mais uma aberta A minha aberta ainda tá no chuveiro Essa daqui tá fechadinha Tá? Essa máscara da Ecoflora De nutrição celular Ela promete Reposição de massa e resistência Para fios enfraquecidos Ou estressados Ela tem carboxisteína Panthenol e creatina Essa máscara aqui Eu comprei numa loja Numa perfumaria aí no Brasil Custou R$20,60 E ela é ótima Eu uso sempre Sempre que eu posso Eu uso ela Ultimamente eu não tenho usado ela Mas eu uso ela Pelo menos uma vez na semana Tá? Então eu passo no banho Lavo meu cabelo Enxago o shampoo Passo a máscara Da metade aqui do cabelo Pra baixo Enrolo Deixo lá no cabelo Enquanto eu termino de tomar banho Depois eu enxago E passo um pouquinho De condicionador Só pra fechar as cutículas É assim que eu faço Todas as vezes que eu tomo banho Tá? Um produto que eu não sabia Se eu ia gostar Eu não sabia Eu vi muita gente falando Desse produto E como eu vejo Os vídeos da Camila Coelho E eu gosto muito Eu acho que o cabelo dela É uma coisa maravilhosa E eu vi ela falando Eu decidi testar Que esse daqui É o Silicon Mix Da Avante A Camila falou Que ela usa no cabelo Que ela usa no cabelo dela Que é um cabelo sem coloração Cabelo natural E eu decidi testar Pra ver como seria no meu Quando eu encomendei no Amazon Eu vi que tava escrito 60 oz Que é a medida aqui E eu não sabia exatamente quanto era E como era Não é um produto Assim que é bem em conta Eu decidi comprar Esse tamanho aqui Mas só que o pote É enorme Meninas E eu não sabia Tá? Esse pote aqui É quase 2kg É 1,7kg Mas eu não sabia E eu comprei Mas também não me arrependo não A primeira impressão Que eu tenho dele Eu tenho que falar pra vocês Que a primeira impressão Quando ele chegou E eu abri Foi aquele cheiro De creme barato De creme assim Bem vagabundo Aqueles cremes Que todo creme Tinha esse cheiro antigamente Aí eu falei Ah meu Deus Não vou poder passar o creme Não vou gostar do bichinho Não ficou bom em mim Daí eu abri Decidi começar a passar no banho Então eu peguei um pouquinho Na parte de trás do pente Ou com Eu sempre tento não pegar com os dedos Porque dizem que estraga Especialmente isso daqui Eles dizem que estraga Então eu pego com um cabo de pente E aí eu comecei a passar E o cheiro mudou totalmente O cheiro dele no cabelo Fica totalmente diferente Então eu acho Que a minha impressão Do cheiro dele Foi porque ele estava concentrado Porque a quantidade é muito grande E ele fechado Ficou concentrado Ultimamente eu tenho usado ele pra tudo Esse creme aqui Eu tenho usado todos os dias Quando eu lavo o cabelo Eu faço aquilo que eu falei pra vocês Olha Eu usei bastante dele Não sei se a câmera vai pegar Mas eu usei bastante Ele é um creme consistente Não é tão consistente quanto dá com a flora Mas também é bem consistente Ele não escorre assim Olha Lentamente vai escorrendo Mas eu gostei bastante dele Realmente achei que hidrata Dá brilho Tá Não No meu cabelo ainda não foi milagroso Mas eu gostei bastante É um creme muito bom E eu super recomendo Agora Vamos escorrer aqui Eu tenho que falar rápido Porque eu só tenho Umas quatro minutinhos Um protetor térmico Que eu amo É esse daqui Da Traceme Tá Ele é o Heat Tamer Spray Tá Ele é ótimo Também vende no drugstore O cheiro dele É maravilhoso O meu já tá acabando Eu acho que tem um pouquinho Deve estar aqui Mais ou menos E ele é ótimo Eu uso ele quando eu vou Tanto quando eu vou secar com o secador Após o banho eu espirro Ou tanto quando eu vou fazer a chapinha Fazer o babyliss Eu espirro só nas pontas Quando eu faço o babyliss Ele é ótimo Outro produto que eu ainda Que eu comprei também Protetor térmico E que é esse daqui Pra quem faz o cabelo liso Tá Esse daqui É o da John Frieda É o Freeze Ease Straight Pra cabelos lisos Tá Ele é um protetor térmico Ele não tem cheiro forte Não tem O cheiro dele é bem tranquilo E eu espirro ele Todo do meu cabelo Tá Eu espirro mais ou menos Uns dois pumps desse E uns três daquele da 3CM Porque eles Se dão muito bem Hoje eu fiz ele Olha E o cabelo fica soltinho E fica bem bonito E bem protegido Tá Ele é ótimo Também você encontra Em drugstore Outro produto Que eu tenho usado muito Pra alisar meu cabelo É esse daqui Da Matrix É o Total Results Esse daqui eu comprei Em salão Ele é um pouquinho mais caro Tá Foi 16 dólares E ele é um produto Que Ele é É um defrizante Ele Amacia o cabelo Deixa o cabelo bem bonito E também deixa o cabelo brilhoso Ele é um produto Que você precisa passar Quando o seu cabelo estiver Úmido Se você tiver um problema Igual a mim Eu tenho nervoso De ficar cabelo oleoso Eu não gosto do cabelo oleoso Então Eu tentei passar ele Com o cabelo seco E não deu certo Ficou meu cabelo oleoso Grudento Mas Quando eu faço ele Com o cabelo úmido Ele fica maravilhoso Eu passei ele hoje Tá Então o que eu faço é Eu passo aqueles dois Penteio o cabelo Coloco o tamaninho De uma moedinha De 10 centavos Aqui na mão Misturo E passo Olha Aqui assim Nas pontas E passo Aqui por cima E aí depois eu misturo O rastinho que tiver No meu cabelo E realmente Ele faz um efeito maravilhoso Eu adorei Esse produto aqui Outro produto Que eu comprei Também Que é pra proteger Esse aqui Que é o Sleek & Shine De Flat Iron Eu comprei ele Mas eu esqueci Que a minha chapinha Eu não trouxe Porque eu quase nunca Uso prantinha Mas como ele é um protetor térmico Eu vou usar ele também Com o secador Tá Não importa Ele é feito pra chapinha Mas você pode usar ele Com o secador Um outro produto Que eu tenho aqui Agora vamos pra produtos De... Pra estilizar o cabelo Eu tenho só mais uns minutinhos Pra falar pra você Esse aqui é um produto Que eu gostei bastante Ele é um fixador Ele tá dizendo aqui Que é forte Mas ele na verdade Ele não fixa tanto Esse produto Ele é maravilhoso Esse daqui é da Garnier É o Flexible Control É o Anti-Humited Spray É um spray anti-umidade Então normalmente Quando eu vou sair O que eu faço? Eu lavo meu cabelo Daí eu seco ele Faço meu cabelo Faço do jeito que tá aqui Vamos supor E aí eu espirro Esse produto aqui Antes de sair Meninas Mesmo que estejam chovendo Esse produto Deixa o cabelo ainda lindo Ele é ótimo Maravilhoso Tá Ele tem Ele promete aqui Segurar 90% da umidade E eu realmente gostei E quando eu quero deixar ele bem maleável ainda Depois que eu espirro esse produto Eu penteio ele Porque ele não deixa o cabelo duro Ele só fixa um pouquinho Mas ele nem faz efeito Então eu penteio E ele consegue ainda ficar totalmente flexível E sem umidade Ele é ótimo Outro produto que eu usei bastante no Brasil Que é esse daqui É o Charmin É o Spray Gloss Ele é o produtor térmico também Tá Eu esqueci de falar Então eu usei bastante ele Quando eu morava no Brasil E amei ele também Ele também é ótimo O meu já tá acabando E eu usei vários E por último Eu vou falar desse daqui É o spray pra fixação Eu uso esse daqui Tá Da Charmin É o fixação forte Ele tem um cheirinho ótimo Mas realmente Eu quero comprar um Que eu testei aqui Que é o da Kenha Eu vou escrever aqui Eu não sei falar Mas ele é o fixação forte Volume Ele é ótimo E tem um cheiro maravilhoso Mas esse daqui também faz bastante efeito E ele é super baratinho Ele foi R$10,90 Esse daqui é o fixação forte Da Charmin E é isso meninas Eu tentei correr um pouquinho Com o vídeo Pra poder não ficar muito demorado E caber tudo num vídeo só Sem precisar vocês verem vários vídeos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem algum review Mais detalhado De algum desses produtos É só vocês falarem pra mim Eu também trouxe aqui Pra mostrar pra vocês Eu trouxe pra mostrar pra vocês Mas não deu muito tempo Os produtos que eu uso Quando eu seco meu cabelo No banho Eu uso esse pente aqui De dentes largos É um pente de dentes largos Ele tem esse protetorzinho Aqui na ponta Depois Quando meu cabelo tá seco Normalmente Eu uso essa escovinha Aqui Tá Uma escova normal E pra secar o cabelo Eu uso uma escova dessas aqui Redondas Tá Eu só boto aqui O cabelo assim Eu só faço isso com o cabelo E venho com o secador Aqui Tá Ó E eu faço isso daqui também Eu venho com o secador aqui Pra poder Deixar meu cabelo sequinho E lisinho E é isso meninas Olha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá Se eu falei demais Me desculpem Se eu falei rápido demais Também me desculpem Se quiserem algum review detalhado Avisem aqui embaixo Tá bom E é isso meninas Esse foi o meu vídeo De favoritos de cabelo Se você gostou do vídeo Clique em gostei pra mim Se inscreva aqui em cima Comente aqui embaixo E se gostou mais ainda Favorita pra ajudar Na divulgação Tá Fiquem com Deus Mil beijos E até o próximo Tchau Tchau Tchau